É que de novo no jogo Monster Hunter World, galera, esse belo jogo aqui, Monster Hunter World, trazendo para vocês mais uma bela build, galera, essa build aqui, ela é focada em lança, é uma build de lança anti Valhazak, galera, é uma build de lança anti Valhazak, arquitemple, infelizmente eu não tenho arquitemple para testá-la, então a gente vai testar no aguerrido para ver se a build é boa, beleza, galera, então está aí a build anti Valhazak e vamos testar, vamos testar ela para ver se ela é boa, lembrando, galera, também não esqueçam daquela chinalada no joinha, quem puder compartilhar meu trabalho, chamar meus amiguinhos aí para se inscrever no meu canal, eu agradeço demais, galera, então vamos ver como é que está essa build aqui, vamos lá, bom, a lança que eu estou utilizando é a Krista Kijar do Rei, né, Krista Kijar do Rei que tem aí 20% de afinidade e 390 danos de elemento fogo, galera, ela tem ali uma afiação quase branca, não chega ao final, mas é muito boa, entendeu, eu estou utilizando essa bela lança aqui, o amuleto, eu estou utilizando o amuleto de tampões 3, vitalidade e temporal são os mantos, é uma build aí de sobrevivência, galera, né, porque o Valhazak, ele é bem chatinho, o Valhazak, ele consome bastante life, né, com aquele efluio dele, ele é chato, então eu montei essa build aí de sobrevivência, então vamos lá, eu estou utilizando aqui elmo do Basel Beta, né, porque ele já vem com tampões nível 2, tá aqui o tampão nível 2, a armadura da Imperatriz Beta, porque ela me dá 3 opções de engaste, né, eu achei interessante, 3 opções de engaste, então por isso que eu estou usando ela e também pela graça da Luna Astra aqui, aumenta o limite de vigor, então eu estou utilizando aqui duas peças da Luna, avampraço de Kaiser Y, pela eficiência que ele tem aqui, olho crítico e exploração de fraqueza, que eu achei interessante, o cinturão da Imperatriz Beta, né, junto com o peitoral da Imperatriz Beta, nos proporciona aí, graça de Lunasta que aumenta o limite do vigor, e as perneiras do Valhazak Beta Beta, que tem também resistência efluvius, galera, isso aqui é bem importante, resistência e efluvius, evita o acúmulo de efluvius, é uma build não tão avançada, né, tirando aqui o avampraço do Kaiser, né, avampraços aí do Teostra Gama, mas vocês podem estar mudando esse avampraço, né, eu botei ele pelo olho crítico 3 ali, mas dá pra pôr outro avampraço aqui, normal, ó, de Dranchi, também tem olho crítico e ataque, interessante, e já vim aqui com dois, dois engasteszinhos ali, pode ser interessante também, pode ser bem bacana, já tem dois engastes ali, eu tô utilizando aqui a do Kaiser, né, pelo olho crítico, mas é isso aí, dá pra mudar, mas vambora, vamos ver os adornos, os adornos, é, eu tô utilizando um Krista que já aqui na lança, uma joia de regeneração 1, né, que dobra a velocidade de você recuperar seu dano, eu acho que deve ser interessante, joia afiada 2, que a arma, ela não perde a afiação por um período após afiá-la, então por um período que você afia a arma, se eu não me engano, acho que é um minuto, ela não vai perder essa afiação, então acho que é interessante, porque economiza o tempo que você vai ficar afiando, né, a arma lá, joia de, é, no elmo também botei mais uma joia aqui de regeneração mais um, na armadura da Imperatriz Beta, uma joia de vitalidade, uma joia de regeneração e mais uma joia de vitalidade, no avombraço do Kaiser, joia atenadora 2, e no cinturão, duas joias atenadora 2, e nas perneiras, uma joia de minhasmia 1, né, que reduz o acúmulo de efluvios, e uma joia de vitalidade, e as habilidades ficaram dessa seguinte forma, o tamponho está no máximo, reforço de vida também está no máximo, velocidade de regeneração está no máximo, olho crítico 3, né, devido ali, a avombraço ali de Kaiser, e exploração de fraqueza, que também está no máximo, galera, e resistência e fluvio também, bem, então é essa build que eu montei aí, pra gente tentar encarar aí o Valhazak, né, Valhazak, aí, infelizmente não vai ser o Arctemper, porque ele não está aqui, mas a gente vai fazendo um aguerrido pra ver se essa build funciona, beleza, galera, então é isso aí, vamos partir lá pro bichão, vamos na prática, vamos ver como é que ficou essa build, beleza, então, até o monstrão, chegamos aqui para encarar aqui o nosso queridão Valhazak Arctemper, com essa bela build aqui, anti-Valhazak, lança anti-Valhazak, belezinha, galera, então vamos lá, e vamos ver como é que a gente se sai com essa build aqui, vamos partir, e vamos que vamos, vamos lá atrás do bichão, ele vai aparecer ali, então eu vou ficar aqui aguardando, só pegar esses bichos chatos aqui, vem bichinho, fica me rodeando não, Ô bicho chato, lá vem ele, vamos lá, vamos encarar o bicho, queria pegar logo esses bichos aqui, mas está me rodeando, está enchendo a paciência, bom, já vou utilizar aqui o meu mundo temporal, vamos ver o que vai dar, vamos lá, Tá, interessante, sentiu, Chegamos na barra azul, a verde, vamos ter que dar aquele, pela molada na arma, opa, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tá dando bem muito bom, hein, galera? Finalmente matei o urubuzinho, enchendo minha paciência. Ó, vocês podem ver que a barra ainda continua branca. A barra ali continua branca. Pela joia que eu utilizei, que é o polimento. Bem interessante, é uma joia bem interessante de utilizar. Então, vale a pena. Deixa eu tomar um pote. Tirar esse aqui. Continuar. Quebrou partes. Não deu tempo de defender. Vou tomar mais um pote. A gente aproveita. Pronto. Vambora. Tá indo bem, galera. Tá interessante. Tá indo bem. 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 Tá indo bem, galera. Tá indo bem... Tá indo bem. Que chato esse aqui. Tu cai lá em... Tô. Bom, já está verde Vamos esperar ele passar Tem que fazer isso na hora certa, porque deu um tempo Pronto Demos aquela Caiu Só no peito Sentiu ali E o mono temporal já pode ser usado Tchau 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 Toma mais um frasquinho aqui Sai Tchau 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 Pronto Podemos amolar um pouquinho a arma Vamos lá Tomar mais uma poção pra garantir Pronto, vambora Chegando aqui os humanos temporais Pronto, vambora Pronto, galera De boa Belezinha, build aí Topzera Anti-Valhazak Funcionou aqui no Valhazak aguerrido Felizmente o Arctemple O Arctemple não está disponível mais Então não pude testar no Arctemple Ainda ganhando uma gema Mas eu creio que deva servir também para o Arctemple, galera Beleza? É uma build aí quase simples Tampões está no máximo Reforço de vida Velocidade de regeneração Olho crítico está em 13 Reforço e exploração de fraqueza Também está em 3 no máximo E resistência é fluido no máximo Perícia em ferramentas é interessante Porque aumenta aí a velocidade De regeneração das ferramentas que a gente utiliza Dos mantos, entendeu, galera? Então está aí Uma buildzinha aí Anti-Valhazak Funcionando de boa É isso então, galera Beleza? Então até a próxima build aí Belezinha? Então fui! Beleza Tchau.